Se o Putin acabasse em bolaria Ah, que bom seria Se o Putin acabasse em bolaria Totô, eu não me engano Esse juiz é ucraniano E o Putin, e o Putin dá o cozinho E o Putin, e o Putin dá o cozinho O Putin, mas o poder O meu demitido precisa de você Oh, caramba E o Putin, e o Putin, e o Putin dá o cozinho E o Putin, mas o poder, o meu demitido precisa de você E o Putin, e o Putin, e o Putin dá o cozinho E o Putin, e o Putin, e o Putin dá o cozinho